Antes de chegar na belegação, o advogado na casa está esperando. Pai do atisado, né? Eu estou perfeito. Papai, vai cá. Deixa eu ver se eu for cachorro. Chegou lá o ladrão. O ladrão disse para o advogado, doutor, me defenda, doutor, me defenda. A boca está em quente. Doutor, se eu pegar dez anos de cadeia, eu só lhe dou mil reais. Agora, se eu pegar só um ano, eu lhe dou dez mil reais. O advogado disse o quê? Viu? Deixa eu ver, pô.